Abertura Sugestão de Salmo para o 16º domingo do tempo comum, ano B, Salmo 22 O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, tudo bem, aonde seguir-me? Esta melodia se encontra no polígrafo da Arquidiocese de Porto Alegre. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, tudo bem, aonde seguir-me? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, tudo bem, aonde seguir-me? Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a seguração. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, tudo bem, aonde seguir-me? O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, tudo bem, aonde seguir-me? Felicidade, tudo bem, aonde seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, tudo bem, aonde seguir-me? Felicidade, tudo bem, aonde seguir-me?